Música A Liga Feminina de Combate ao Câncer de TAPES promove dia 28 de outubro um jantar baile com animação de Marcos Bigolo e Grupo Quinto Manancial O evento será no CTG Província de São Pedro e iniciará a partir das 21 horas O cardápio do jantar será o seguinte Churrasco, galeto, arroz, feijão, aipim, saladas variadas e sobremesas Os ingressos custam 30 reais e você pode adquirir com as integrantes da Liga Feminina Música Música Música